Oi, eu sou o Thales Trigo, fotógrafo profissional e professor de fotografia já há mais de 40 anos. Esse é o nosso canal do YouTube, onde eu falo de fotografia. Só falo de fotografia e tomo o máximo de cuidado para trazer informações confiáveis, precisas, corretas. Eu tomo extremo cuidado para fazer esses nossos programas. É claro, eu tenho muita experiência, trabalho com fotografia já há muito tempo e fui aprendendo ao longo dos anos, como é natural. A gente aprende com o tempo, com o estudo, prestando atenção, ouvindo, conversando, estudando. É assim que a gente aprende qualquer coisa. Eu sempre vejo coisas na internet, assisto outras pessoas falando sobre fotografia e muito frequentemente eu fico assustado com a falta de cerimônia, a falta de cuidado com que algumas pessoas falam de fotografia. É assustador. E eu sempre digo uma coisa, aprender o certo e aprender bobagem dá o mesmo trabalho. Você perde tempo, você gasta dinheiro, você queima neurônio. Então, vamos aprender o certo. Se você quer aprender fotografia na internet, ótimo. Existem muitas opções, mas tenha um pouco de senso crítico. Não vá embarcando em qualquer guru. Não vá atrás de qualquer cara falando sobre fotografia, porque tem muita bobagem. O nosso tema de hoje é um tema que é interessante, que eu gosto de pensar e falo com alguma frequência. Como é que a fotografia pode mudar o mundo? Como é que o trabalho de alguns fotógrafos pode alterar a percepção que a gente tem do mundo e, às vezes, melhorar o mundo? Eu estou dizendo que às vezes, porque a fotografia também pode ser usada para o mal. Eu escolhi hoje, para mostrar para vocês, quatro fotógrafos que contribuíram para melhorar o mundo, para nos trazer um outro entendimento do mundo, para que a gente pudesse perceber coisas diferentes e nos dar e nos trazer opções para pensarmos, para entendermos melhor o que nos cerca. Então, eu vou falar de quatro fotógrafos. Mas, é claro, eu sempre chamo a atenção de que a fotografia também pode ser usada para o mal. A fotografia é um veículo muito eficiente para o bem e para o mal. Hoje, nós vamos falar de coisas boas que esses fotógrafos trouxeram para a gente. Então, deixa eu passar para o meu PowerPoint, porque aí a gente segue juntos. Essa capa que vocês estão vendo aí, eu fiz a partir de uma fotografia do Lewis Heine, fotógrafo americano. Eu peguei a imagem e deixei ela bem clarinha, para que eu pudesse colocar aí o nome, né? Fotógrafos que mudaram o mundo. Aí, Tales Trigo, tal, tal, tal. Se esse vídeo for útil para você, se você gostar, se você aprender alguma coisa, por favor, dá aí um like, que isso é importante. Se achar interessante, compartilhe, mostre para os seus amigos, siga o nosso canal. Eu fico muito agradecido. Então, vamos lá. Por algumas razões, a fotografia pode ajudar a produzir transformações importantes na sociedade. Por que a fotografia tem essa característica? Ainda hoje, porque ela é moderna, a fotografia nasceu na modernidade. A fotografia foi lançada oficialmente em 1839, na França, pelo Daguerre. Foi um dos inventores da fotografia, na Academia de Ciências da França. E aí a fotografia adquiriu esse ar de modernidade. E isso, curiosamente, acompanha a nossa mídia até hoje. A fotografia continua sendo considerada uma coisa moderna, apesar do vídeo, do cinema, da televisão, etc. Segundo, a fotografia é um meio rápido. Se você quer cobrir uma notícia, a fotografia é muito eficaz. Você pode falar, mas o vídeo também é. É verdade. E hoje a gente tem a internet, você pode gravar um vídeo e pôr na internet. É muito eficiente. Mas a fotografia também é e era muito eficiente. Porque a fotografia podia ser publicada nos jornais e nas revistas de forma muito rápida. O que deu a ela, o que trouxe junto com a fotografia, esse caráter de modernidade, de eficiência, de estar sempre nas primeiras páginas. Isso é uma coisa interessante. Certamente, alguns fotógrafos foram importantes nesses aspectos. Eu vou citar apenas alguns trabalhos que foram importantes ao longo da história da fotografia. Fotógrafos que trataram de problemas sociais, problemas sociais graves, trataram de questões de racismo, preservação ambiental, documentação arquitetônica, documentação das cidades, direito das minorias e muitos outros temas que a gente vai poder mostrar. E vocês percebem também no dia a dia, olhando livros de fotografia, olhando revistas, conversando, etc. Existe um autor americano que eu gosto de citar que se chama Terry Barrett. Esse autor tem um livro que se chama Criticando Fotografias. E uma das dicas que ele nos dá é que para você entender fotografia, você tem que olhar fotografia, pensar sobre elas e conversar. Então, olhar, pensar, conversar. Isso nos faz entender as fotografias e, de certa maneira, entender o mundo também. Muito bom. Então, vamos lá. O primeiro fotógrafo que eu escolhi é um fotógrafo americano chamado Lewis Heine, que nasceu em 1874 e morreu em 1940. Aí tem duas fotografias do Lewis Heine. O da esquerda até é um autorretrato. Eu gosto muito e tenho grande respeito e admiração pelo Lewis Heine. Tem aqui na sequência um textinho que eu fiz. Está muito pequeno, aí você tem que ler com calma. Ler com calma, na hora que tiver interesse, ou procurar o trabalho do Lewis Heine, procurar na Wikipedia, por exemplo, para algumas coisas para você conhecer melhor. Mas por que eu gosto do Lewis Heine? Porque, na minha opinião, ele trouxe contribuições enormes para o mundo. Você vai falar assim, mas por quê? Porque o Lewis Heine era sociólogo de formação, formado na Universidade de Chicago. Era um cara de formação erudita. Era um sujeito que tinha muito conhecimento. E ele percebeu, naquele grande boom da industrialização americana, uma série de problemas que aconteciam na sociedade americana. Por exemplo, o trabalho de crianças. O Lewis Heine foi o primeiro a fotografar, mostrar e denunciar o trabalho de crianças, que vocês vão ver nas fotografias, crianças mesmo trabalhando em grandes fábricas nos Estados Unidos, principalmente em tesselários. Ele foi um cara que subiu nos edifícios que estavam sendo construídos em Nova York e fotografou os operários trabalhando sem nenhuma condição de segurança, sem as mais básicas condições de segurança do trabalho. Fotografar, os caras trabalharam de qualquer jeito. Então, o Lewis Heine fotografou e chamou a atenção para a sociedade americana do trabalho infantil, da falta de segurança dos trabalhadores da construção civil e até da pobreza e dificuldades que tinham os imigrantes europeus que chegavam no porto de Nova York, na ilha Ellis Island, que era o porto, era o lugar do porto que recebia esse pessoal. Vamos ver as fotografias do Lewis Heine. Tenho certeza que vocês vão gostar e vão ficar interessados em conhecer melhor o trabalho desse grande fotógrafo. Isso é uma capa de um dos livros do Heine, Kids at Work, Lewis Heine. E aqui tem algumas fotografias. Crianças sendo fotografadas em condições de trabalhos muito difíceis. Um grupo de meninos. Esses meninos trabalhavam em Minas 16 horas por dia. é uma coisa absolutamente terrível. Na época era encarado com uma certa entre aspas naturalidade. Essas fotografias fizeram com que algumas pessoas despertassem para a maluquice que é isso. É claro que o mundo melhorou, mas ainda existem muitas crianças trabalhando em condições terríveis, inclusive no Brasil. meninos e meninas trabalhando em grandes tecelagens americanas. É terrível. E as fotografias são muito bem feitas. Elas são cuidadas sob o ponto de vista de exposição, de composição. Elas têm uma estética interessante. Às vezes, condições de contraste alto, mas o Lewis Heine dava conta de resolver. Olha essa, que belo retrato dessa menina trabalhando numa tecelagem nos Estados Unidos. Agora, operários trabalhando na construção civil. Esses grandes edifícios, quase sempre em estrutura metálica, feitos em Nova York. e o incrível é que ele subia lá para fotografar, não tinha outro jeito. Então, é um período importante do desenvolvimento americano e da fotografia americana. Lewis Heine é um cara muito importante na história. Veja essa fotografia. Qual operário faria isso hoje em dia? Ainda bem que não, mas o Lewis Heine chamou a atenção da sociedade americana para esse problema. Olha aqui, os operários na hora do almoço, na hora do lanche, sentados numa viga, uma viga de aço no meio de um, flutuando em cima do céu. Às vezes, só de olhar eu fico com vertigem. É uma coisa absurda. Aqui, um outro exemplo, para uma fotografia muito bonita, muito expressiva de um operário trabalhando. Claro que aqui as condições talvez não sejam tão críticas, mas eu resolvi mostrar porque eu acho a foto bonita. Essa foto é uma foto de um grupo de imigrantes europeus chegando em Nova York, acho que anos 20. Então, esse é o trabalho do Lewis Heine. o que eu considero um dos mais importantes na história da fotografia. Ele conseguiu chamar a atenção da sociedade americana. O outro fotógrafo que eu gostaria de mostrar, de apresentar para vocês, é o Gordon Parks, que nasceu em 1912 e morreu em 2006. negro que teve um trabalho importantíssimo no esclarecimento de questões sociais que aconteciam nos Estados Unidos nos anos 40, 50, 60, 70. O Gordon Parks fez muita coisa. Além disso, ele era diretor de cinema, era jornalista, escrevia, tem uma uma carreira muito fértil no mundo da comunicação ou das comunicações. Esse é o Gordon Parks. Eu também gosto do trabalho dele. E o Gordon Parks foi responsável, veja, aí tem uma pequena biografia, eu fiz sem exagerar muito, senão não cabia, mas você pode ler isso com mais com mais calma depois, mas é um trabalho importante. Ele fez fotografias muito marcantes, muito importantes, mostrando a luta pelos direitos civis dos negros americanos nos anos 60, principalmente. Essa fotografia, esse homem falando, é o Malcolm X, ativista pelos direitos civis americanos, junto com Martin Luther King. Apesar de terem opiniões diferentes, de métodos diferentes, foram muito importantes e os dois foram assassinados. Olha aqui, uma manifestação pedindo liberdade civis para os negros americanos nos anos 60. curiosamente, muitas dessas coisas continuam acontecendo. O Martin Luther King, olha que imagem bonita, interessante, criativa. O Luther King falando, atrás dele um policial e um conjunto de bandeiras americanas. Veja, a brutalidade policial tem que parar. isso é um tipo de problema que os americanos ainda têm. Claro, os americanos e nós, o mundo, tem, mas o Gordon Parks mostrou isso e ele conseguia publicar isso em grandes revistas americanas. olha aqui, uma cena de uma senhora branca, uma senhora negra cuidando do bebê, da branca. Ele mostrou isso em muitas situações. Ele, de certa forma, chama atenção para o grande problema do racismo nos Estados Unidos. e aí algumas fotos de rua que ele faz mostrando as pessoas em diversas situações, em diversas condições. Olha que foto interessante, com pequena profundidade de campo. Ele fotografa o foco para essa irmã no primeiro plano, nessa freira no primeiro plano, e depois a imagem vai ficando cada vez mais desfocada. Esse é o Cassius Clay, lutador de boxe americano, muito importante, que depois mudou de nome, ele se converteu ao islamismo e passou a ser chamado de Muhammad Ali. Cassius Clay e Muhammad Ali, que era um genial lutador. Aqui uma outra foto do Cassius Clay, também muito bonita, muito serena, com uma luz diferente, e uma expressão muito interessante do Clay, ou Muhammad Ali. Aqui, um operário negro, veja que expressão bonita, que fotometria interessante, não é uma foto fácil de fazer. Gordon Parks, esse é um casal indo ou voltando da igreja, o casal de negros com a Bíblia, com aquela roupa de domingo, e muito bonito, muito interessante, mostra um aspecto da sociedade americana que não é muito perto da gente. A gente só tem acesso a isso pelas fotografias e, claro, pelo cinema. O terceiro fotógrafo é um francês, o Eugène Atchê, que nasceu em 1857 e morreu em 1927. Por que eu resolvi mostrar o Atchê? São duas fotografias, dois retratos do Atchê. Por que eu resolvi mostrar o trabalho dele? Porque ele é muito importante, o trabalho de documentação das cidades. O Atchê foi, provavelmente, o primeiro fotógrafo a perceber que as cidades estavam sendo modificadas e ele queria registrar a velha Paris. Vocês sabem que, no final, meados para o final do século 19, Paris passou por uma grande revolução, revolução no sentido de revolução das ruas, das avenidas parisiense. Paris era uma cidade medieval e, por ordem do Napoleão III, que depois virou imperador Napoleão, Luiz Napoleão, por ordem do Napoleão III, o barão Hausmann fez um plano de modificação da cidade. Essa Paris que a gente conhece é uma Paris completamente modificada, Paris era uma cidade de ruas estreitas, era uma cidade medieval e o Hausmann fez um plano de remodelar a cidade, durou muitos anos, acho que uns 20, 30 anos, da cidade sendo reformada e o Atchê teve a percepção de fotografar aquela Paris medieval, aquela Paris antiga. Então, eu chamo atenção para o trabalho do Atchê porque é importante que um fotógrafo tenha essa sacação, que ele perceba coisas que estão acontecendo com a gente. E o Atchê é considerado o grande precursor na documentação do espaço urbano, das cidades. Eu considero a cidade uma grande invenção humana, a cidade é uma invenção. E o Atchê foi sensível o suficiente para perceber que a Paris medieval estava sendo modificada. Então, de novo, tem um pequeno texto sobre o Atchê, nada muito sofisticado, senão não cabe aí, mas eu acho que vale a pena vocês darem uma, quando tiverem tempo e interesse, darem uma olhada. E aqui vão as imagens do Atchê. isso é a capa de um livro com fotos de Paris feitas pelo Atchê. E aqui uma sequência de fotografias que ele foi fazendo ao longo desse grande trabalho, importante trabalho. Ele usava câmeras de grande formato, não era fácil fazer isso. Ele caminhava pela cidade e ia documentando centenas e centenas de imóveis que acabaram desaparecendo por conta da revolução do Hausmann. Essa cidade não existe mais, essa cidade foi completamente reformada, modificada. É uma coisa até, de certa maneira, saudosista. e eu sempre chamo atenção que o Atchê sirva de lição para a gente. Nós que moramos em cidades devemos, de certa maneira, ficarmos atentos a essas mudanças que vão acontecendo. É muito comum. Aqui perto da minha casa, em São Paulo, às vezes tem uma esquina, acontece lá alguma coisa, tem um poço de gasolina, e tal, daí a pouco fecha, o ponto não sobe, parece um prédio, aí tem uma padaria, desaparece, e assim vai. Casas, edifícios vão sendo reciclados e muitas vezes ninguém se preocupou em ir lá documentar. o Atchê fez isso. Olha aí. São cidades que vão sendo recicladas no mundo. E esse trabalho, por essa razão, tem uma grande importância. É um registro que talvez Paris seja a única grande cidade que tenha isso de forma sistemática, graças ao trabalho do Atchê. São fotografias bem interessantes, bem feitas, e fazem parte de um grande acervo que estão lá nas instituições francesas. É um trabalho bonito. Para quem gosta de fotografia de cidade, de arquitetura, é um tipo de trabalho interessante para a gente conhecer. Olha aí. Paris, do Atchê. E, finalmente, o último fotógrafo que a gente vai falar hoje é uma fotógrafa americana, a Dorothea Lange, que nasceu em 1895 e morreu em 1965. Aí, a Dorothea, jovem, fotografando na capota de um carro e ela já mais idosa com a sua câmera 35 mililitros. A Dorothea Lange tem um trabalho muito, muito importante documentando várias coisas, mas o trabalho que eu mais gosto dela é o trabalho onde ela documenta um período difícil na história americana, que foi um período da Grande Depressão e da Grande Seca no final dos anos 20 e começo dos anos 30. Milhões de americanos saíram do meio oeste, que passava por uma situação de grande pobreza por conta dos problemas de economia, mas também por uma grande seca, e essas milhares de pessoas migram, principalmente, para a Califórnia. iam como podiam em carros calhembeques da época, a pé, em carroças, milhares e milhares de pessoas indo à procura de melhores condições de vida. Um fluxo migratório muito grande e a Dorothea documenta isso de maneira muito sensível. recomendo para quem gosta de ler um livro que trata do mesmo assunto, chamado As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, grande escritor americano. Parte do trabalho da Dorothea Lange é chamado ou chamam de o país ou o country do Steinbeck, Steinbeck Country, porque as fotografias mostram aproximadamente o que ele relata no livro As Vinhas da Ira. Eu vou mostrar algumas fotografias. Essa é uma capa de um dos livros da Dorothea mostrando uma mãe migrante. É um trabalho muito interessante. Ela fotografou bastante. Um outro exemplo, uma outra capa, onde ela relata mostra a vida dificílima dessas pessoas. Que, aliás, nós temos aqui no Brasil também. Esses fluxos migratórios no Brasil também acontecem e aconteceram com mais intensidade num passado não muito distante. Mas a gente não tem uma documentação desse tipo. Então, fotografias da Dorothea Lange mostrando essa grande migração de pessoas. O próprio governo americano financiava esses projetos de documentação. Quanta diferença. são fotografias importantes. Esse é o trabalho da Dorothea Lange. Crianças. Olha que foto interessante, né? Dois homens caminhando à procura de uma vida melhor e aquela placa ali. Da próxima vez vai de trem. Como se as pessoas pudessem fazer isso? As vinhas da ira. Então, esse é um conjunto de fotografias que eu estou mostrando para vocês. Essa é a última que de alguma maneira contribuíram para que o mundo fosse modificado. Lewis Hine, Gordon Parks, o AG e a Dorothea Lange. Claro que existem outros fotógrafos que fizeram coisas importantíssimas. O Ansel Adams, por exemplo, que é um fotógrafo de natureza, escritor, autor, fez um trabalho sobre os campos de concentração que os americanos fizeram para os japoneses durante a Segunda Guerra Mundial. Depois que os japoneses atacaram Pearl Harbor, base aeronaval americana, milhares de japoneses foram presos nos Estados Unidos nesses campos de concentração. Claro que não era um campo nazista, não era aquilo. Cada família tinha lá sua casinha, condições difíceis, mas razoáveis para o cara viver. As crianças tinham escola, as pessoas trabalhavam na agricultura, mas o fato é que os americanos prenderam milhares japoneses, seus filhos, alguns nascidos no Japão, mas muitos nascidos nos Estados Unidos. E o Ansel Adams fez esse documentário. Eu vou mostrar numa outra ocasião. Então, fotógrafos que de alguma maneira mudaram o mundo. Mostrei quatro. Existem outros. Eu vou fazer um outro vídeo tratando dessas coisas, porque acho que pode ser interessante. Se você gostou, por favor, dê aí um like, compartilhe, comente com seus amigos. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Até o próximo. Tchau.